O que é o Alex? O filho das cortinas douradas, por isso você não está vendo ele, viu? Olha, eu não estou nem aí. Já já acho ele. E quando eu achar, ele vai se arrepender de ter vindo. Boa sorte. Não pode ser. Helena, por que gosta tanto desse lenço? Não gosta de dourado? Gosto, mas eu gosto mais de azul. Hum, é a sua cor favorita. É a desse mês. É verdade. A do mês passado era a laranja, né? É. Então sua cor favorita é dourado. Me lembra a esperança. Era a Bia. Era ela. Só espero que... Ana, o que foi? O meu lenço. A Bia achou o meu lenço, Tiago. Agora acabou. Eu vou contar toda a verdade sobre o acidente. Vitor, por favor, tem que se acalmar. Eu estou calmo. Pela primeira vez eu vejo as coisas com clareza. Por dez anos eu carreguei a culpa desse segredo. Mas acabou. Não! Eu não vou ficar mais quieto.